Aquele que constrói seguindo o conselho de todo mundo, terá uma casa torta. Seguindo os princípios, seguindo o conselho de todo mundo. Equivale a... vamos lá. Aquele que constrói de acordo com o conselho de todo mundo, isto é, seguindo aquele conselho, é de acordo com, utilizando aqueles parâmetros daqueles conselhos dados. Concorda comigo que aquele que constrói de acordo com o conselho de todo mundo, conforme o conselho, segundo o conselho, consoante o conselho, a gente percebe aqui, então, o valor de conformidade. Seguindo o conselho, é uma oração subordinada de verbial, de conformidade reduzida de gerúndio. E eu poderia colocar de acordo com o conselho de todo mundo, que aí seria uma adjunta de verbial de conformidade. Ou, consoante o conselho, e assim por diante. Então, nesse caso aqui, a gente vai perceber a alternativa A é a correta. Apesar de, tem valor de contraste, de concessão. Após, tem o valor de tempo, só depois de. Contra, tem valor de oposição e ante o conselho, né? Diante do conselho. Então, uma melhor resposta é seguindo aquele conselho, então, é fazer tudo de acordo com aquele conselho. O valor de conformidade é ele o correto.